No episódio de hoje, os centros acadêmicos. Ah, a Universidade de Brasília, essa joia da educação brasileira. Celebrada pelo mundo inteiro como uma peça inconfundível da capital do futuro. E no glorioso coração dessa instituição, os centros acadêmicos. Estes são locais que proporcionam diversas atividades intrínsecas, tais como conversação para o aprendizado de línguas, oficinas de apreciação de especiarias recreativas ou competições esportivas. Mas, mais do que tudo, são ambientes com sua cultura, histórias e rituais próprios. Muitos dizem que o único jeito de viver a universidade é pelo C.A. Oi, você sabe onde foi que é essa sala? Tem um cara de mapa? Não, pô, eu sei. Fica no meio do seu cu, calor arrombado. Que sala tu tá procurando, velho? Eu, velho? Não, acaba de entrar. É só uma forma de falar, velho. Guri, não é daqui? Não. Liga pra eles não, tá? Eles se acham fodas. Tá. Mas eles são? O quê? Fodas. Quem paga de foda não é foda de verdade. Ah, é? Faz sentido. E você, é foda? Não sei. O que você acha? Esse cara é foda. Ele tá vindo na universidade. E de dia. Mais ouro que você acha. Você e seus amigos não bebem, não? Eu não tenho amigos. Bom, se tu curte beber, eu ouvi falar que tem bebida no C.A. Você já entrou lá? Ainda não. Nem conheci ninguém. Mas acho que eles nunca iriam perder tempo comigo. Deixa disso. Bora lá. Eu não acho uma boa ideia. Tá comigo ou tá com Deus? Bora. E aí, vocês estão calouros? Você tá maluco com a gente? Oi. A gente queria conhecer o C.A. Isso é um bar? Como vocês conseguiram esse lugar? A gente mesmo que fez. Mas como? Vocês compraram? Compraram? Esse bando de porcaria? É. A gente não comprou mesmo, não. Foi cada um trazendo alguma coisa de casa, da própria cidade. Pra meio que transformar esse lugar numa segunda casa. Mas e aí? O que vocês vão querer? Vodka. Tem certeza que você aguenta calor? É claro que eu aguento. E você? Guaraná. Esse lugar é tão legal. É. Eu esperava bem mais pelo que falavam, mas... Dá pro gasto. Você disse que não conseguia, Calouro. Eu não tô acostumado com vodka barato. Tá bom, então. Agora que vocês dois estão mais ou menos confortáveis aqui, eu vou explicar pra vocês como que isso tudo aqui funciona. Primeiro. Esse daqui é o C.A. Aqui vocês vão encontrar desde jogos e bebidas até o gabarito daquelas provas antigas que os professores nunca mudam. Segundo. Pra desfrutar da vantagem de ser um membro, vocês vão ter que passar por um teste. Teste. É. Um teste. Ah, não. Teste não. Típico de veterano. E por último. Se vocês se recusarem a jogar ou desistirem pela metade, é falha automática. É melhor nem tentar, né? Eu acho que eu não vou conseguir mesmo. Eu posso beber meu refrigerador. Infelizmente, os dois têm que jogar. Senão ambos falham. E com vocês, o tradicional teste da cena. Tá na mão. Eu vou ter que jogar contra ele? Não. Vocês vão ter que jogar contra alguém do C.A. Ah, no caso... Você já falou demais, Adelio. Eu sou o oponente de vocês. Eu é quem decido quem vai ver a verdadeira universidade aqui. Você já foi lá fora. Uma universidade igual a Brasília. Você sai na rua e não escuta um pio, uma gargalhada. Se não for pra trabalhar ou estudar, ninguém nem sai de casa. E a cidade morre. Mas aqui... Aqui não, compadre. É aqui que o povo vive. Vamos ver se sabe jogar. Começa aí, então. Eu acho que não é uma boa ideia. Quando eu acabar com ele, ele vai sair correndo pra mamãe. Caralho, que tacada de lixo, mano. Esse taco que tá com problema, tá? Se trocar o taco, daí funciona. Ah, é? Você liga. Eu claramente trapaço aqui. Também tem a porra desse músico atrapalhando. Será que dá pra chamar isso de música? Não vai na pilha deles, garoto. Eles estão tentando nos distrair. É tudo trapaço aqui. Mas mesmo se você jogar, você não acertar nada. Eu nunca nem joguei isso. É, se eu não acertei, você não tem chance. Mas... Não é só porque você é ruim. Eu não espero que eles fariam isso. Pra eles ficarem com cara de bonzões enquanto a gente fica com cara de otário. Agora eu vou te mostrar como se joga. Não, 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 não. Não é a sua vez. Agora ficou bom. Toca o som aí. E aí E aí Boa, Guri. Agora só falta mais uma. É... Só mais uma. Aqui. Eu até apontei o buraco. Se você prestasse atenção em mim. Desculpa, tá? Mas, pelo menos eu tentei, né? Tentar não adianta. Mas tá tudo bem. Na próxima eu jogo. Eu fico que você tá bem. Dá esse taco aí. É isso que dá mandar um homem fazer um trabalho de verdade. Acho melhor eu assumir daqui. Dá só mais uma chance. Por favor, vou conseguir virar esse jogo. Tá fácil de virar daqui. Calouro, vai deitar. Você tá mal. Ele é calouro também? Pra uma formanda, todo mundo é calouro. Se o principal era daquele jeito, imagina a reserva. Você até que joga bem, calouro. Mas eu não quero que você fique achando que isso é bagunça e todas as suas ilusões vão se realizar. Tá na hora de encarar a realidade. E aí, eu acho que ela vai ganhar, viu? Cala a boca. Ainda não acabou. Eu quero ver ela fazer essa. Uma sinucada. Mas que cagada. Deixa eu te mostrar como se faz. Caralho, como é que você consegue ser tão péssimo? O seu amigo tá dormindo no sofá. Então, é a nossa vez de novo. Arrasa, guri. Você é burro? Ou o quê? Você não consegue acertar uma bola? É isso? Caralho! Que tacada foda! É... Eu acho que melhor a gente ir embora, tá? Esse lugar não pertence a gente. Vocês não podem me expulsar daqui, porra! Eu achei que o CA não tava à sua altura, calouro. E tem outro lugar pra ir? Quer saber? Eu tava certo. Esse lugar... Esse lugar não merece a gente, guri. Verdade. Ela é foda. Não, o quê? A gente... É como você disse. Quem paga de foda não é foda de verdade. Mas ela é. Vocês não entenderam, né? Esse lugar aqui não é pra quem é foda. É pra todo mundo. Não existe isso de melhor ou pior do que ninguém. Quer dizer que a gente pode usar o CA? Claro. Mas a gente perdeu. E daí? Qualquer dia desse a gente faz uma revancha, sei lá, qualquer coisa. Aliás, você joga muito bem. Eu sou bom. É sério? É isso aí, falou bonito. Vamos querer pedir alguma coisa pra comemorar? Guri. Obrigado por tudo. Desculpa eu ter gritado com você e todas aquelas coisas. Relaxa. Você vai querer jogar também? Eu topo. Ainda tenho que acabar com eles. Ok, né? Eu vou ter que treinar muito pra ganhar de alguém, né? Bem, na real você é bem ruim. Eu sou o Rafael. Eu sou o Kevin. E aí? Vocês estão prontos? Eu estou prontos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto